Oi mozana, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom, eu tô ótimo Passo pela semana e já fico com saudade dos seis Cês sabem disso, né? Hoje eu vim aqui pra responder O resto das perguntas que vocês mandaram Naquele vídeo de perguntas Tá cheio de perguntas, gente, na verdade não é nem o resto É mais um pouco, tem um lavrado de perguntas Olha, eu nunca vi lugar Canal pra ter tanta gente curiosa Desse jeito igual vocês Eu sou curioso também, gente, e eu gosto da pergunta dos seis Então eu vou dar uma fuçada aqui Eu vou escolher assim a dedo, se eu olhar O que eu bater o zóio? O dedo, o zóio, não sei A que eu apontar, eu vou responder Fubá do céu, tomara que a sua pergunta Esteja aqui pro meio, fique aí esperando Porque às vezes a sua vai ser respondida E muito obrigado pra todos vocês que estão ajudando Na campanha de trazer mais gente pro canal O nosso mutirão, Fubá do céu Tá chegando mais gente graças a vocês Cada um dos seis tem que trazer cinco pessoas pra cá Quem já trouxe, se inscreva aqui, Fubá Se inscreva nesse canal pra fazer eu ficar feliz Quem já tá inscrito, aperte o joinha Aperte o sininho também pro YouTube visual Vocês que tem mais vídeo e vamos com essa pergunta aqui Tomara que a sua seja respondida Fubá, onde vai passar o Natal e a virada? Ai jeito do céu, o Natal Eu vou passar por aqui mesmo, eu acho que sim Mas a virada tem um... Ai, eu não posso Contar já pra vocês, mas daqui uns dias Eu já faço um vídeo contando, é uma surpresa Eu com meus amigos, vou subir pro mundo viajar Na verdade, nós não vamos subir pro mundo, eu vou perto Mas nós vamos viajar, logo eu conto pra vocês Qual o número você calça e roupa qual o tamanho? Gente, a roupa minha, geralmente a camiseta é M Mas dependendo da estampa, a gente enfia uma pena Nem que fique curtinho e mostra cesariana pra baixo da barriga E o sapato, eu calço 40 Mas quando eu tô com muita vontade, assim que não tem outro Um 39 com manteiga entra Oi Fubá, gostaria de saber se já rolou briga de verdade com você ou Carlos Por causa de bofe? E quem levou o bofe? Gente, nós não briga por causa disso Geralmente o mais ciumentinho, assim, por causa de bofe é o Sidney Mas no final das coisas, a gente acaba dividindo tudo Você concorda que seu canal passa uma atmosfera acolhedora? Parece que são vídeos de amigo para amigo Mas nós somos amigos, gente do céu Nós somos loucos de amigos já Nós estamos assim com o outro Faz horas já que eu sou amigo do 6 Você tem que ser meu amigo também Mas eu só aceito a amizade dos que tiver inscritos Os que tá assistindo aí meio que à toa Não é meu amigo não É um colega Malmo conhecido de um amigo meu E olha lá, se inscreva Fubá, não faça feiura Sem ser um grande youtuber No dia a dia, você é uma pessoa desinibida Feliz, amiga E se sente realizado Nossa, gente, quanta coisa Chegou da 9 na minha cabeça Ó, eu sou uma pessoa feliz Mas no meu dia a dia Eu não ando dando risada, assim Pulando, se gesticulando Do jeito que vocês veem aqui Né, na rua, essas coisas Porque vai pensar que eu sou louco Pringoso é se caçar Eu enfiar na camisa de força e levar No dia a dia, eu sou tímido Eu não consigo falar bastante Com o jeito que eu não tenho amizade Mas com meus amigos eu falo bastante E com vocês eu falo bastante também Mas aqui pela câmara Pessoalmente eu tenho vergonha Fubá, qual é o seu maior medo? SP6 Serasa Não, mentira, mentira O meu maior medo é a altura Meu Deus do céu Dá até repil Você gosta realmente tanto de doces? Como consegue manter a forma? Gente, eu gosto de doces Mas eu não como bastante doces Como aqui quando tem alguma coisa Pra mostrar pra vocês Mas eu, geralmente, eu como mais salgado Porque se eu comer Eu sou daquelas pessoas que engordam E eu não engordo certo Eu engordo ou na barriga Ou aqui no papo De baixo, suvaco que seja Mas não tem aquele corpo bonito O que você queria ser quando era criança? Gente, quando eu era criança Eu queria ser desenhista Eu desenhava bem Só que assim Eu não aprendi Meus pais não ensinaram pra mim Como que a gente ganha dinheiro com desenho Hoje eu vejo, por exemplo Que eu podia ter batido na porta Lá da Maurício de Souza E pedido emprego Porque daí a gente ia crescendo E um dia eu ia desenhar Mas eu não cheguei a seguir a carreira Que eu queria quando eu era criança Que era ser desenhista Mas olha que a carreira melhor Que hoje eu tô aqui Justo seja do céu Não vivo do YouTube ainda Mas tô quase ali, ó Ajude, fubá do céu Todo mundo sabe que seu grande sonho É ir pro Nordeste Mas você tem um outro grande sonho Ah, eu tenho, por exemplo Se conhecer o Japão Eu tenho vontade Eu tenho um monte de sonho Ah, se tem uma pessoa que sonha eu Gente, eu quero ir pra Disney Eu tenho vontade de comer Um monte de as coisas Que eu nunca comi ainda Eu tenho vontade de entrar Naqueles restaurantes Que a gente só vai experimentando Aquelas coisas piquitica Vai comendo de tudo Eu tenho um sonho De ter uma família minha ainda Confio em tudo Gente, eu tenho um monte de sonho A gente tem que ter sonho Senão a gente já não vai pra frente Fubá, você sabe dirigir? Qual carro real Você está pensando em comprar? Gente, eu sei dirigir Mas a minha carta tá vencida Há muitos anos Porque eu não dirijo Eu tenho um pouco de medo de dirigir Eu sou muito distraído Gente do céu Quando eu fui tirar a carta Eu quase enfiei o carro Debaixo de um caminhão De tão distraído que eu sou Mas eu tenho vontade De ter um carro assim Eu queria uma Land Rover E na minha cabeça Eu tenho vontade Que se eu fosse rico Eu ia ter uma Land Rover E um motorista ainda Pra levar o por baixo pra cima Porque senão Como que eu vou beber Com meus amigos? Alguém tem que levar E buscar nós ainda E trazer um lanche A hora que viesse buscar Fubá, quem é a inspiração pra você? Ó, e quando eu comecei Aqui no YouTube Um YouTuber que era a minha inspiração Era o Germán Daquele canal Olá, eu sou a Germán Ele é muito engraçado demais É espanhol Mas eu achava engraçado Do mesmo jeito Então no começo Eu assistia bastante ele Pra aprender mais ou menos Alguma coisa Agora já faço o meu jeito Mesmo eu sei que vocês gostam Já tá feito Mas ele era uma inspiração pra mim Tu se depila com cera quente? Mas nunca nesse Brasil, gente Nem cera quente Nem cera fria Nem cera morna Uma vez eu fiz a barba Com cera A hora que a mulher puxava Meu coitão tapa na minha cara Eu fiz só a metade Nunca mais fiz Imagina depilar o suvaco O peito, a barriga O rego Meu Deus do céu Acho que isso aí é tatuagem Dos olhos de Tandera Gente Eu não tenho coragem Com cera não Você acredita em signos? Faz um vídeo sobre Gente, eu acreditava Num monte de signos As coisas de signos Revista de signos Ai, quando eu era mais novo Eu era viciado em Jumbidu Geralmente eu lia E acreditava só na coisa boa Mas hoje raramente eu vejo Assim, se tiver alguma revistinha Eu sempre dou olhada no meu Com o meu signo é de aquário, né? Mas eu dou olhada Só por curiosidade Mesmo acreditar em signos Mesmo eu não acredito não Mas às vezes sim Que dia você vai vir Em Las Palmas Para visitar a minha família Nós te amamos muito São Lubrigueto Gente, pergunto se eu sei O que é isso Vocês sabem que pobre Que deve Não tem assim Um relacionamento muito Bom com esse negócio de palma Porque é um tal De gente bater palma Aqui na frente de casa Não bata palma aqui Pra cobrar Você já foi vítima De preconceito? Ih, gente do céu Já? Uma vez quando eu estudava Eu com meus amigos Fomos chamados Na diretoria De um em um Pra falar que ela tinha Uma doença muito feia Estou falando Que o jeito que nós era Se tratava de uma doença Tem muito preconceito isso Se é doença eu não sei Mas que alastrou Aqui na minha cidade Alastrou, gente do céu Ai, é o que mais tem aqui Se vocês quiserem Pode passar aqui Com um caminhão E levar um monte Porque olha Tá sobrando Fubá do céu Você gosta de bolo de fubá? Gente, eu adoro Bolo de fubá Aqueles que fica desmanchaninho Então, ai que delícia Chegou da água na minha boca Só de falar Minha cobertura de chocolate Eu como De limão eu como Ai, bolo de fubá Eu adoro O dia que tiver mais condição Assim, de ter um cenário Um forno Essas coisas Eu vou ensinar vocês A fazer um bolo de fubá No liquidificador Mas fubá do céu É o melhor bolo de todos E não tem quem erre Se eu consigo Vocês conseguem também Fubá, você pretende Fazer o curso de gastronomia Ou teatro? Pergunto se eu tenho vontade De estudar de novo Eu não tenho não Gente do céu Mas sabe que Quando eu saí da escola No meu último ano Assim, onde que eu tava Acho que na oitava sério No terceiro colegial Eu não lembro quanto que foi Eu sei que eu fui chamado Da diretoria Fubá do céu Eu tinha feito bagunça Sabe o que a diretora Falou pra mim? Agora que tá terminando O ano letivo Pense em fazer teatro Você mente muito bem Falou assim Na minha cara Fubá do céu Eu não tava mentindo Justa a vez que eu não tava mentindo Vocês acreditam? Fubá, quando você tiver dinheiro Você vai vir conhecer O estado do Rio Grande do Sul Você poderia fazer um vídeo Mostrando as giadas Que caem por aqui O que você acha? Gente, quando eu tiver dinheiro Eu vou mostrar a neve Não vou mostrar a giada, né? Mas pode ser que eu vá Conhecer o Rio Grande do Sul sim Eu tenho vontade, Fubá Acho que tem uns lugares Loucos e bonitos aí, né? Mas aguarde, Fubá Que assim que eu arrumar dinheiro Eu vou sim Depois do Nordeste, claro Alguém que te conheceu Aqui no canal Já foi na sua cidade Só pra te conhecer pessoalmente? Já, gente Encontraram um beldo Bebendo no bar Abraçaram o beldo E viram Esse que sou eu Fubá O vinagre de maçã Tem cheiro de quê? De boca de beldo, gente Sabe aqueles beldo de bar Que fica bebendo o dia inteiro Depois amanhece bebendo Meio dia tá bebendo de novo Que a boca tá azeda E sem chegar falando palavras com F Assim perto Você cai dura e preta Pra trás com o bafo É esse cheiro pra mim Que tem o vinagre de maçã De maçã não, de... É de maçã, né? Ai, é de maçã Meu credeus pai No peito da bílula sai leite Só se for leite de burra, né gente? Oi, Fubá Queria saber se algum dia Você gostou de alguma mulher Namorou Como foi sua primeira vez Você tinha certeza Ou estava inseguro? Gente, tem um vídeo aqui Que eu falo todos esses assuntos De ficar com mulher E todas essas coisas, Fubá Eu não posso ficar respondendo Essas perguntas aqui Mais picantes Porque o YouTube Desmonetiza Eu não posso Não faça pergunta picante Que eu não posso responder Porque o YouTube gosta Que a gente seja aqui Um canal de família E eu faço a purpa sem isso Mas nesse vídeo aqui Vocês podem dar uma olhada lá Vocês vão saber várias coisas Mais picantes Já tá feito mesmo Eu não vou apagar Vai lá dar uma olhada Qual a sua fruta preferida? Manga, gente Ai, manga Que delícia Que é manga Se for aquelas curações de boi Enorme, melhor ainda Ai, o homem Deve inventar uma genética Pra manga nascer sem caroço Pra gente só ir mordendo assim Porque, ai, eu adoro manga Porque manga é vida Manga é tipo assim O fio dental do pobre O pobre que chupa manga Tira a carne do vão do dente Se tiver pé de manga Na casa dos seis Vocês podem mandar aqui pra mim Qual fruta você gostaria de provar? Ai, gente Não sei, um monte Um monte Eu adoro provar fruta Eu ainda não provei umbu Fruta pão Graviola Muriti Oi, Murici Oi, Buriti Ai, eu não sei Gente, todas essas frutas Que eu mostro assim na internet Essas frutas que só tem no Nordeste Que só tem em outro país Eu quero experimentar todas Oi, fubá Por que você nunca mostra Um namorado seu? Pergunte se eu tenho namorado Só se eu abração Até de aranha Que eu vou mostrar pra vocês Gente, eu sei o porquê Namorado não tem não Faz muito tempo Se o sabonete cair no chão O chão fica limpo Ou o sabonete fica sujo Aí depende do chão da casa, né, gente Porque aqui em casa tem dica Se o sabonete cair no chão Ele fica peludo Que nem uma camurça Qual foi a maior coisa de pobre Que você já fez? Ai, fubá As coisas de pobre eu faço direto Ai, mas tem uma coisa que eu fiz Eu fiz com meus amigos Nós estávamos na praia Vocês podem dar olhada Aqui no vídeo do Miami Beach Estava uma delícia lá na praia Mais dois queridos Numa balada E as primeiras Parece que 10 pessoas Entravam de graça Uma coisa assim A balada abria meia noite 10 horas Nós já estávamos ali, ó Esperando Foi duas horas esperando Sentado e humilhado ali Pra poder entrar de graça Entrei na balada Passei cedo Fiquei a noite inteira Sem beber nada Porque não tinha um tostão Pra comprar Fiquei Mas entrei na balada Um bode ou uma vaca Já correu atrás de você? Já, fubá do céu Já correu uma vaca Iada correr atrás de mim Com meus amigos Nós estávamos gravando Esse vídeo aqui Do viado deslargado Pois as vacas Não correram atrás de nós Saímos arrebentando Fubá do céu Eu e Iada Nesse vídeo Vocês vão ver nós Correndo na vaca Fubá, você já jogou futebol? Já, fubá do céu Quando eu era criança Eu até brincava de futebol Mas aí quando eu fui vendo Eu fui crescendo A natureza foi chamando A hora que eu vi Eu já estava pulando Que nem uma cabrita Na beira de uma rede Jogando vôlei na quadra A carne é doce Fubá não adianta Eu não consegui Qual o segredo da sua alegria? Sou tão desencantado com a vida Nem sei como explicar Me dê alguma dica por favor Gente, eu não sou alegre O tempo todo Eu não sou alegre 24 horas Eu estou alegre aqui agora Porque eu estou conversando com vocês E nenhum dos vocês Vai querer ver eu Com a cara amarrada Aqui com o beijo Que nem uma tromba de elefante Vocês querem ver eu feliz Então eu fico feliz aqui Mas eu não sou feliz 24 horas não Tem meus perrengues também Mas eu vou dar uma dica para vocês Eu acredito Fubá Que tudo que você faz para os outros Volta para você Então pense bem Se você der motivo Para as outras pessoas Ficarem alegres A vida vai trazer alegria Para você também Então preste atenção No seu vizinho Preste atenção Nas pessoas da sua casa Preste atenção Nas pessoas da sua casa Nas pessoas da sua casa E faça essa pessoa sorrir Faz uma boa ação para ela Porque se você fizer Outra pessoa sorrir A vida vai trazer sorriso Para vocês Fubá Por isso que eu peço Para vocês sorrir sempre Porque eu quero tudo nós Dando risada Fubá Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês quiserem Eu faço mais vídeos de perguntas É só vocês falar aqui Eu adoro fazer esse vídeo Mas tem que ver se vocês gostam também Porque curioso Eu sei que vocês são Mas eu espero que vocês tenham se divertido Eu adorei responder as perguntas Tem um monte de perguntas repetidas Gente do céu Mas eu cacei Até achar uma pergunta boa Para responder para vocês Aqui embaixo tem playlist Cheio de vídeo Tem mais vídeo de pergunta Aqui embaixo Tem mais resposta É bom que vocês fiquem sabendo Da minha vida Eu sei que vocês gostam de especular Mas está tudo bem Eu não ligo não Aqui do lado tem dois vídeos Para vocês assistirem Assista um dos dois E sorria bastante Fubá Sorria o tanto Que vocês são curiosos Mostra até os dedos de trás A guela se puder Sorria que eu gosto De ver vocês assim Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo